na televisão, eu vejo vocês bem grandes. Eu sou uma atriz famosa. É, sou uma atriz bem famosa. Aliás, vários filmes esse ano. Aliás, inclusive é um filme de cinco minutos. Ana, tu travou, sua cara está muito engraçada. Gente, aqueles que não apresentaram o trabalho na aula passada. Oi, agora melhorou, Vitória? Sim. Quem não apresentou? Pedro não apresentou. A Natália. Qual o trabalho? O da Roma, lá do ponto turístico? Isso, que ponto turístico... André, eu te mandei por e-mail. Sim, eu vou apresentar, eu falei. Ok. Tá? A Natália vai começar? Não? A gente é vergonhada. Quem pode começar? A Natália apresentou para o Coliseu, foi, né? O meu é outra coisa. O que que tu apresentou, o quê? Ninguém pesquisou sobre as termas de Caracala. Eu não apresentei. Ninguém falou das termas de Caracala, né? Quando eu fui a Roma, eu fui visitar as termas de Caracala. Os romanos tinham a prática, os homens romanos, os patrícios, né? As termas eram como se fosse hoje um clube fechado, assim. Só os homens podiam participar. Era um prédio gigante, assim. As termas de Caracala. Ele era um senador, tá? Recebi. Recebi. Ele era um senador Caracala, famoso, importante. Ele mandou construir essas termas. Era um clube. E daí tinha três tipos de piscina. A piscina não era muito funda, né? Era assim, até a cintura. Deu para ficar sentado, na verdade. Até menos da cintura. As piscinas. Só que elas eram cheias, assim, com uma fonte, com boca de personagens, né? Esculturas. E tinham três temperaturas diferentes. Uma era fria, uma era morna, outra era quente. Então, tinha um... Como se fosse uma sequência, né? Vai para quente, depois para morna, depois para fria. E ali, nas termas de Caracala, eles faziam esporte. Tinha uma parte que era só para fazer esporte. Tipo uma academia, hoje em dia, né? Seria uma academia no mundo contemporâneo. Eles faziam sauna. Tinha uma sauna. Que daí dá para ver lá, quando a gente visita as termas de Caracala, na parede. O encanamento onde saía o vapor da sauna. Que era feito com eucalipto, com coisas do tipo, né? Para dar o cheiro. E era toda de mármore. Hoje em dia, não tem mais mármore, tá? Eu falei para vocês que a igreja católica tirou mármore de tudo, né? Para botar nas igrejas. E ainda tinha uma parte que era de beleza. Não era de beleza, né? Mas, assim, onde fazia depilação. Porque os homens tiravam pelo do corpo. Na Roma Antiga. Isso é uma cultura grega, né? Os gregos já faziam isso. Já tiravam os pelos do corpo. Faziam massagem. Esse tipo de coisa. É um troço enorme. É um troço gigantesco. É lindo de ver. É óbvio que não está todo inteiro. Mas as paredes estão todas levantadas. Dá de ver as piscinas. Dá de ver os lugares onde ficavam as esculturas dos deuses. Que foram todas tiradas. É óbvio, né? A igreja católica acabou com tudo isso. Mas dá para ver onde ficavam. E foi muito interessante. Porque eu lembro que quando a gente chegou. A gente andou, 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 andou. Até chegar nas termas de Caracal. Do lado, Natália, fica a Viapia. Bem do lado. Dá para caminhar em cima dela. E daí a gente sentou para descansar. Daqui a pouco a gente ouviu uma mãe, uma pessoa falando. E a gente se deu conta. Você está falando português? É brasileiro? A gente ouve tanta língua diferente. Na Europa, tanta língua diferente. A gente chega a abstrair. Ah, que língua? Está falando. Uma hora a gente nem presta atenção. E era um casal de brasileiros. Um casal não. Uma mãe e um filho brasileiros. E tinham ido a Roma para conhecer o Papa. Sabe aquele dia que o Papa aparece na sacada? Eles disseram que tinha uma audiência com o Papa. Que a gente devia ter uma audiência com o Papa. Porque a gente não foi para Roma para ter audiência com o Papa. Mas que eles tinham ido para conhecer o Papa. Uma coisa assim. Não sei exatamente o que é conhecer o Papa, né? Se é ver o Papa na janela. Ou se é ver, assim, tete a tete. Aí não perguntei também. Mas as termas de Caracara é um lugar bem legal de ir. E do lado fica a Via Ápia. E pela Via Ápia, a gente chega nas catacumbas que o Giovanni apresentou na aula passada. Quem pode falar do que pesquisou? Nossa, vê o Papa na janela, né? Eu lembro que quando eu estava indo embora de Roma, era o dia que o Papa aparecia. E o metrô estava no inferno. Era muita gente daí. As pessoas todas vão naquela direção para poder ver o Papa, a aparição do Papa. Na época, era o Papa Bento XVI ainda. Não era esse Papa. Papa Bento XVI. E olha que o Bento XVI nem era tão querido assim. Esse aí é que é o mais... mais... como eu vou dizer... gostado. Qual que é o Papa de hoje em dia? Esqueci o nome dele. Eu só sei o nome... que chamo ele de Papa, mas eu não sei o nome. É Francisco I. O nome dele, na verdade, é BeGlório. Ele é argentino. BeGlório. Mas quando eles são eleitos Papa, e a eleição é fechada, os cardeais do mundo vão para Roma, e daí escolhem quem vai ser o próximo Papa. Daí, assim, é bem legal. Chamado Conclave. Conclave é uma reunião de cardeais em Roma, numa sala específica. e o voto... Durante vários dias, eles ficam presos naquela sala até escolher o Papa, né? Então, no final do dia, se eles já escolheram, se eles não escolheram o Papa, sai uma fumacinha escura, de uma chaminé. Aí o mundo sabe que não tem Papa ainda. E, se eles escolheram, sai uma fumacinha branca. Daí o Papa aparece na sacada, e daí fala... Antes do Papa aparecer, aparece um cardeal e diz Habemus Papa, em latim. Ou seja, temos Papa. E daí aparece o Papa. Esse é o Papa Francisco, é o primeiro Francisco, né? Então, não se fala Francisco primeiro, só se fala Francisco. O segundo é que vai falar, Francisco segundo. E aí? O que que Natália descobriu sobre a Via Ápia? Olha, o teu som está meio... Vamos ver se ela consegue apresentar. Olha, essa estrada era boa, hein? Até hoje tem parte dela? Pode, pode só falar, não precisa apresentar. A instituição está meio abafada. Tem a coisa aqui. Vai sair do vídeo. Natália, dá pra te ouvir. Eu acho que eu não estou falando. Ah, não está falando. Não, eu falei dá pra te ouvir, não? Ah, tá. Ah, tá. Pode. Pode. Nada, eu não estou entendendo nada. Ela o que? Ela está falando. Vai, Nat, pode... Tá, vamos começar, então. A Via Ápia era uma estrada que foi feita para ir até a capa com 300 quilômetros. Ela foi construída com o objetivo de melhorar o transporte para as tropas que estavam lutando nas guerras. E a Via foi construída em memória do Apio Cláudio Cego, um político romano que iniciou sua obra em 300 e 200 a.C. Apio Cláudio Cego. Uma vez, um moço lá que eu não consegui achar o nome ampliou a estrada que agora tem 600 quilômetros e com o propósito de passar por Benevento, Taranto, até Brindes, que tem uma calcanhada pela região e em Itália. E algumas partes da estrada são um patrimônio nacional ou mundial. E é preservado. A Via Ápia dá para ser decaminhada, e ela é hoje em dia, tá, gente? É feita de uma jogada. É uma estrada. É uma estrada. Uma estrada que chegou a 300 quilômetros primeiro, depois 600 quilômetros. Não é à toa que existe um ditado que diz assim, quer dizer, quem tem boca vai a Roma. Por que se tu for perguntando, tu entrava nessas estradas e estava perguntando para que lado é, para que lado é, tu entrava na Via Ápia e tu chegava até Roma? Eu ia falar. As casas dos dois lados da estrada, com o tempo, foram surgindo casas residenciais, templos e muito mais. Após a Segunda Guerra Mundial, foram construídas casas chamadas vilas. e nessa época era considerado que tinha que habitar na Via Ápia. Porém, no início dos anos 70 foi proibido qualquer edificação no percurso da Via. E a Via tem um ditado, né, que é quem tem boca vai a Roma ou todos os caminhos vão dar em Roma. Essa expressão faz referência à capital italiana devido aos romanos terem edificado por toda a Europa estradas ligando Roma até as cidades mais remotas. Isso 300 anos antes de Cristo. daí uma curiosidade aqui em latim ela era chamada de Regina Viarum, não sei como fala, tá? Que significa Rainha das Estradas. E era uma das... Nath, bem boa a pesquisa. Olha lá, a estrada, a Via Ápia, na verdade, foi construída pelo deslocamento do exército, né? Para se deslocar rápido. Lembrem que todo povo que domina muitos povos precisa do deslocamento rápido para conter revoltas das províncias. vai lacrar na Galia, eles se revoltam, se recusam a pagar os impostos. O exército romano tinha que se deslocar rapidamente para abafar essa revolta. Então, essa lógica de construção de estradas era uma rede de estradas, na verdade, que ligava as províncias à capital, Roma, tinha como propósito uma questão de segurança, de dominação, de manter a dominação dessas províncias. mas elas facilitaram também uma outra coisa, o comércio. Elas agilizaram o comércio entre as províncias, que era mais fácil de fazer, mas seguro também. Porque imagina de fazer comércio atravessando de um lugar para o outro sem estrada. No meio do caminho tu pode ser assaltado, era inseguro de modo geral. Então, a Via Ápia, além de ser uma questão de segurança do exército, de deslocamento do exército, também facilitou o comércio dentro de Roma, do Império Romano, e as trocas entre as províncias. Coisas lá de Portugal, da Lusitânia para Roma, coisas da Inglaterra, que foi uma parte da Inglaterra que foi de Roma, foi dominada pelos romanos, uma parte onde a França, Alemanha, Grécia, Egito, tudo tinha estrada que chegava até Roma. Por isso que quem tem boca vai a Roma. Todos os caminhos levam a Roma, que era a capital desse império gigante, era tão grande que depois tinha até dividido em dois. Lá no século IV, Teodosio dividiu em dois impérios porque estava difícil de governar. Tão grande que era o Império Romano. Talvez tenha sido o maior império da história, de tanta terra que dominou. Quem mais? pesquisou uma outra obra românea. O Gilberto já apresentou, a Maria falou do Coliseu, o Giovanni falou das catacumbas, a Sofia também pesquisou do Coliseu. Eu fiz das catacumbas também. A vida das catacumbas também. E sobre o Coliseu também. A Marina mandou do Coliseu, isso aí. Ah... O Pedro fez sobre o quê, Pedro? O arco de não sei o quê. Eu fiz sobre o arco de Tito e o arco de Constantino. Isso, o arco de Tito e Constantino, que conta lá a história deles, as vitórias, né? Era um jeito de marcar eles na história. Os caras se achavam, né? Falta a Gabi, então. Eu fiz de outra coisa, mas que não é muito famoso. O que que tu fez, Ana? Castelo San... Castelo, Tio, né? Castelo Santiago. Ah, então, tem que apresentar. Eu fui aí. Bem legal. Assim, não é muito famoso, né? Não, tu pensa. É bem... Bem famoso. É? O que que era esse castelo? Explica pra tu. Ele foi iniciado, né? Em 135 d.C., mas ele só foi terminado em 139 d.C. Aí, depois, ele era utilizado lá pra algumas coisas e depois a função dele foi alterada e acabou sendo utilizado como edifício militar. Nessa qualidade, passou a integrar a muralha aureliana em 403 d.C. até 509 d.C. Em 590 d.C., o monumento que nós conhecemos como Castelo Santiago era chamado de Mausoléu, de Adriano, que Adriano foi quem construiu o castelo, né? No entanto, Roma, como nesse mesmo ano, ela sofreria com um ataque de pragas, né? É... Chegou o Arcanjo Miguel, que ele resolveu esse problema da praga e acabou que o nome do castelo foi trocado o nome e foi chamado de Castelo São Ângelo, porque o Arcanjo Arcanjo Miguel tirou as pragas que estavam tipo mal, assim, tipo, estava muita coisa, assim. Ninguém conseguia resolver, era tipo o inferno ali. E quem morou aqui, vivia ali antes, depois do tempo, né? Foi o Papa, era onde vivia o Papa, é uma fortaleza, é um prédio, uma fortaleza, assim, difícil de entrar, né? Por uma questão de segurança, né? As paredes eram bem grossas, altas, tinha um fosso ao redor do castelo, de São Ângelo, e é ali que viveu o Papa durante um bom tempo, até a construção do Vaticano, que a gente vê lá nas imagens, quando aparece hoje em dia, né? o Vaticano, aqui dali foi construído mais tarde, só lá no século XVI, século XV, em 1460 e pouco, é que eles vão construir o Vaticano onde é hoje. E o Papa vivia nesse castelo de São Ângelo, justamente por ser uma fortaleza, ele estava seguro, porque alguns Papas, inclusive, nem eram religiosos, tá? Não precisa ser que era padre para ser Papa. Alguns Papas eram escolhidos entre os nobres, entre os guerreiros, porque a Igreja Católica muitas vezes precisou de um Papa que fosse guerreiro para proteger a Igreja Católica, porque vocês vão estudar no começo do ano que vem que vai surgir uma religião que ameaçava a Igreja Católica. Aliás, ameaça até hoje. A religião que mais cresce no mundo é a religião islâmica. A religião islâmica surgiu no século VII, em 622, o Maomé, que é o Jesus Cristo deles, o Maomé, o profeta Maomé, vai criar a religião islâmica e é uma religião que se espalha muito, que domina muitos territórios e virou uma ameaça para a Igreja Católica. Não é à toa que alguns Papas eram escolhidos entre os guerreiros. Ele não era exatamente um padre, mal conhecia as escrituras, mas ele era um guerreiro, porque a Igreja Católica precisava de alguém que defendesse a Europa do islamismo. Então, alguns Papas vão ser guerreiros. Vocês, inclusive, vão ver o Anik Ben comigo, um filme, na verdade, que mostra uma cena de um Papa chegando em Roma e ele está com uma armadura de guerreiro. Justamente por isso, porque era bem na época do islamismo, para defender Roma, do islamismo, que vai ser uma ameaça. Aliás, os islâmicos, olha, Giovanni, está aí, Giovanni? Minha avó já falou isso, mas ela disse que foi a mãe dela ou o tio dela, sei lá, que falou. Mas a minha avó já me falou isso. Eu não lembro muito bem como que ela me disse, mas ela me disse que tinha uma religião em específico que não era muito fã do católico. Sim, a religião islâmica é uma religião diferente, uma religião bastante diferente da religião católica. Giovanni está aí? Giovanni. Bom dia. Então, os islâmicos vão invadir onde hoje fica Portugal. Durante um bom tempo onde está a Espanha e Portugal foi território islâmico. Não é à toa que a gente tem palavras islâmicas na língua portuguesa, palavras árabes na língua portuguesa. Querem ver? Algebra, almofada, alsoite, essas palavras são palavras árabes. Mas a gente não fala almofada, a gente fala almofada. Então, a gente tem o nosso sotaque. A gente tem o nosso sotaque. Mas essas palavras são palavras árabes. Como é que palavras árabes foram parar no português? Porque onde hoje é Portugal, um dia era um califado árabe. Os islâmicos dominavam o território. Oi? Eu comprei uma almofada. Sabe que eu tive uma professora num curso de letras? Eu fiz essa faculdade de português também. Eu tive uma professora no curso de letras que falava almofada, algebra, falava bem direitinho. Era professora de fonética, então tinha que falar direitinho. A gente não fala desse jeito, é óbvio, mas o al em árabe é o nosso artigo. O André. Você aprende em português com a Cecília? Artigo é o que vem na frente do substantivo. O, a, a, menina. Esse O, a é o que define se a palavra masculina ou feminina. é o artigo. Na língua árabe, o al é o artigo. É que nem o d em inglês. Quando isso aconteceu, quando isso, dos islâmicos, invadiram foi antes de Dom Pedro o Brasil, né? Descobriu o Brasil. Sim. Não foi Dom Pedro, tá? Foi Pedro Álvaro de Cabral. É, isso aí. Não foi ele. Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos. Mas tudo bem. Dom Pedro fez o quê, então? Ele foi o rei, né? O presidente. Dom Pedro fez a independência do Brasil. em 1822. Os árabes dominaram Portugal no século oito. Lá no ano setecentos e trinta, por aí, os árabes dominaram onde hoje é Portugal, né? Na época não existia Portugal. Portugal só vai nascer, só vai existir no século doze. mil cento e trinta e trinta e seis. É que vai surgir Portugal. Portugal não existia ainda. Portugal era um território romano. Era chamado de Lusitânia. É tanto que a gente fala que os portugueses são os lusitânios. A Espanha também não existia, a França não existia, a Terra não existia, não existia nenhum país. Era tudo Roma. Eram províncias de Roma. Os países só vão surgir bastante tempo depois e isso vocês vão estudar o ano que vem. Esses quatro países, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, como é que se formam? André, quando que a gente vai estudar sobre as guerras? Que guerra? Guerras, entre aspas, guerra mundial, sei lá, guerra mundial. Ah, a primeira guerra mundial, a segunda guerra mundial, lá no ano do ano. Ai, ainda bem que vai demorar porque a guerra deve ser muito difícil. É, ele disse que a gente ia estudar pra frente, ano passado ele disse, mas pra frente. Pra frente, é bem pra frente. Mudou no ano, é o primeiro conteúdo do ano do ano, é bem bom. Eu não sabia, mas quando teve a segunda guerra mundial, minha avó já era nascida, ela tinha sete anos. Sério? E ela lembra? Assim, era meio ruim, né? Porque ela era humilde, né? eu não sei. Mas as pessoas humildes também sofreram a guerra. Ó, por exemplo, faltou farinha em Florianópolis, a guerra lá na Europa. Faltou farinha, faltou óleo pra acender as luminárias, porque isso era guardado por causa da guerra, o estocado. Inclusive, tinha teste durante a segunda guerra em Florianópolis. Ah, tinha teste de guerra, tocava um toque de recolher, né? no centro da cidade, as pessoas tinham que se esconder pra prender caso tivesse um ataque em Florianópolis. O que elas tinham que fazer? Olha que viagem! A guerra era lá na Europa e eles estavam aqui testando. Daí eles usavam um saco de farinha, justamente por isso que faltava farinha de mandioca, tá? Porque era a base da alimentação do povo daqui, né? O pirão d'água, até hoje, né? O pirão, o picaldo de peixe. E daí... Minha avó come até hoje. Sim. Eles pegavam a farinha pra jogar de cima, o avião jogava como se fosse uma bomba pras pessoas saberem o que fazer caso Florianópolis fosse atacada. Por que eles não jogavam orelha? Ai, meu Deus. Daí a minha avó conta, Ana, que a família dela que morava no centro, eles foram pro sítio, se esconder no sítio por causa da guerra. E o sítio, sabe onde é que era? No Rio Tavares. Hã? É, por aí. Onde a minha avó ficou escondida. E daí não podia ficar com a luz acesa. A luz não, a vela, tá? Não tinha luz elétrica no sítio. Então, a morte não podia ficar se escondendo de maneira que ficava lá na Europa. Mas olha que interessante, né? Eles não tinham essa noção de distância que nós temos. Aliás, nem nós temos, né? A gente sabe que existe, fica longe, mas que distância é essa? Ninguém tem clareza de que distância é essa. O avô da Natália lutou na guerra? Eu não sabia que a tua avó morava na Alemanha, Natália. O avô lutou na guerra. E daí, a minha bisavó veio para o Brasil com dois filhos no colo, um na barriga e um andando. Meu Deus! Meu bisavô é refugiado da Itália. É refugiado da Itália durante a guerra também? Sim. Isso! A Segunda Guerra começou em 1939, vai até 1945. Muita gente fugiu tanto da Itália quanto da Alemanha. Da Alemanha, muita gente que não concordava com o nazismo, era governada por Hitler e vai fugir para o Brasil por conta disso. E da Itália, a mesma coisa. A Itália e a Alemanha são países bem novinhos, tá, gente? Vocês vão estudar isso lá no ano do ano. Não sabia que o avô do Giovanni pode assim? Bisavô. Pode sim? Pode. Sim, muita gente fugiu durante a guerra, durante a Primeira, durante a Segunda e também na Guerra de Formação da Itália. A Guerra de Formação da Itália foi a época que veio muito imigrante do Brasil italiano. Eu acabei de lembrar de uma coisa que a minha avó disse. Como eu disse, ela era muito humilde na família e tal. aí teve uma vez que ela ficou cinco dias sem comer por causa da guerra. É, tá vendo? Porque as coisas aumentavam, faltava produto no mercado, daí aumentava, ficava mais caro, as pessoas não tinham que comprar, comprar, daí tinha que se virar com o que tinha, sabe? O que eles comiam? Eles comiam mamão ensopado, não tinha carne, não tinha dinheiro para comprar carne. André, eu tenho muito medo de ter guerra que, nossa, eu tenho muito medo. Tens medo de ter guerra? Mas se ter guerra também, o mundo ia acabar, né? Porque a guerra não é mais, tipo, só bomba atômica. Sim. Então, uma guerra nesse nível é mais difícil, porque o poder bélico dos países industrializados, as grandes potências é tão grande, o poder de armas é tão grande, as bombas são tão poderosas que seriam altamente indestrutíveis. Existem, por exemplo, existem armas biológicas, uma arma biológica não precisa soltar fogo nenhum, você joga um vírus desconhecido no país, mata todo mundo e deu a botão. Ai, acredito, eu estou aqui. Bom, a Gabi apresentou o dela antes que acabe a aula. Gabi, achou o teu? Achei. Vamos lá. Eu fiz da Fontana de Treve. Em Roma são três fontes, mas a Fontana de Treve é a manhã. Ela foi construída em 19 a.C., mas daí não era tão famosa assim e já sofreu várias mudanças. Ela ficava em cima do maior arquiduto de Roma, o Alcoavigo. E o arquiduto alimentava as três fontes, mas daí no século dezoito, a fonte foi redesenhada e projetada por Nicola Salvini. Ele venceu uma competição, deixa eu ver o Nandu, uma competição do Papa Clemente XII e daí ele fez o projeto em 1732, mas só em 1762 que a fonte ficou pronta, porque durante esse tempo todo o Nicola Salvini morreu, porque ele ficou fraco, mas daí depois o Giuseppe Panini assumiu a obra e levou a inauguração. Tá, mas hoje em dia a fonte não é mais alimentada pelo Aquavigo, pelo arquiduto. Tá, atrações e curiosidades da fonte. A fonte é composta por muitas estátuas de deuses romanos e a maior e mais destacada deles é Netuno, o deus do mar que rege as águas. As duas pontas, dois deuses representando a saúde e a fertilidade. Só um pouquinho. Oi? Só um pouquinho. Essa água é falsificada ou é de verdade? É água de verdade. Isso aqui é o fundo de uma beleza. Meu Deus, olha a água. É um azul que nunca vai fechar aqui no Brasil. É um chafariz, na verdade, né, gente? Só que virou uma fontana, as pessoas iam para pegar água antigamente, mas hoje em dia não é mais para isso, hoje em dia é um chafariz, assim, fica como se fosse uma praça. Ele joga uma dana, né? Tem barzinho lá, ao redor de toda a fonte tem bar, restaurante, tem loja. Se eu fosse para aí, eu daria uma dana e me jogaria nessa fonte. Recheio, muito turista aqui. É um ponto turístico bem famoso. Vai, Gabi, continua. Tá, daí a lenda e que hoje os turistas vão lá para fazer isso é jogar moeda, né? Diz a lenda que se você jogar uma moeda por cima do ombro, um dia você voltará a Roma. Se jogar duas, você vai encontrar o amor da sua vida e caso você jogue três moedas, você irá se casar com um romano. Só que daí as moedas não ficam lá para sempre, porque o metal estraga. Então, semanalmente, a prefeitura vai lá para tirar e doa todas as moedas para a caridade. E todo ano é arrecadado mais de um milhão de moedas. Bom, então, também, quando vocês forem a Roma, com certeza vocês vão na Fontana de Treves, porque ela é bem famosa e todos os caminhos levam para lá. Quer saber onde as pessoas estão indo? Vou jogar só uma. Eu vou jogar só uma quando eu for. Eu vou jogar em duas e três. É, eu joguei uma. Vou jogar duas. Não voltei ainda. Então, a gente já vai jogar três de uma vez, vai que casa com o romano, vai ficar de Roma, né? Eu, hein, não. Credo. A Vitória jogou dois, então ela vai encontrar a boa da cena. Buenas. Eu jogo uma para voltar lá de novo. Bom, acho que todos que fizeram apresentaram o seu trabalho. Eu vou finalizar a aula aqui, lembrando que depois da última aula o professor vai passar o link para vocês do Festival do Talento. Tchau.